que fala galera que fala eu pedro pra vocês mais um vídeo para o canal do aventureiro e dessa vez galera eu trazer pra vocês mais um episódio de o retorno essa série que vocês amam nessa série tanto adoram porque eu vou falar a verdade vocês odeiam minigame né galera eu vejo que vocês amam essa série então acho que vou focar mais nela no canal porque o tá tá muito da hora gravar ela galera e eu tô vendo que o feedback é muito maior quando eu trago o retorno primeiro como vocês sempre sabem no começo dos vídeos ou mostrar as coisas que eu mudei aqui na nossa nosso mundo aqui né eu consegui fazer mais redstone se coloquei tudo aqui lotei se não me engano acho que mais duas restantes lá que eu vou colocar na frente aqui o de carvão né tá do mesmo jeito e de essência também é que o eu descobri o que que dá pra fazer pro o eita vai cada nosso elefante eita gente sumiu elefante cadê elefante tá ali tá ali tá ali eu descobri como que faz pro roberto tipo regenerar a vida é pão olha pão se eu der pão pra ele quer ver ó dá um tapa nele pronto ele recupera um pão desculpa roberto recebe no episódio ficou gritando ele já tá grande galera então eu acho que daqui daqui um tempo já dá pra fazer o a cela pra gente poder andar nele né e eu como vocês já viram no título eu vou fazer o vou focar um pouco no tinkers só que não é nada aqueles negócios daquelas máquinas loucas do tinkers quase que ainda não sei mexer com elas é simplesmente as roupas do travellers o que seria o travellers é tipo um viagem antiga a não tem algum bicho forte aqui só que essas teias ali que essas não não é não é esse bicho que é forte não não é esse bicho que é forte ó galera outra coisa que eu fiz aqui foi mudar a query de lugar caso que ele já tinha acabado então eu fiz aqui ela tá pegando bastante marble e isso é bom por causa que a gente consegue fazer umas construções bonitas assim com marble a galera achei ali o bicho que é forte deixa ele na água mesmo que assim ai meu deus deixei na água fica na água é impossível matar esse porra ai morri lá deixa eu comer alguma coisa aqui galera é muito chato que tá dando fome é muito rápido mas vamos pular logo para o que interessa que é como é eu vou fazer as roupas do traveller então vamos vim aqui deixa eu descer aqui opa aqui ó vamos lá vamos lá vamos fazer primeiro o travellers google que seria o óculos né eu vou precisar de vidro gold e leather leather eu já tenho aqui na minha mão vidro eu tenho aqui vidro e o que mais que mais e gold gold ó eu matei um bicho que dropou o bloco de gold então esse aqui já vai servir firmeza vamos fazer aqui é como que é como que é eu não lembro é dois gold aqui as leather aqui e o negócio aqui 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 não tem nada não aqui travellers google eu não vou por ainda vou deixar pra por só na hora que eu for fazer que eu tinha completado tudo aqui traveller vest eu vou precisar de é lã 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 hum eu não sei se eu tenho lá que lá hum acho que eu tenho que fazer será que dá para fazer com linha cadê acho que dá para fazer lã com linha galera não tenho certeza só acho vamos ver aqui acho que assim não assim aí fizemos bastante lã aqui a gente vai precisar precisar de o que quis aqui no meio Alumínio Alumínio eu deixei esquentando Que eu já sabia que eu ia usar Aqui, bastante alumínio Um alumínio aqui Duas lãs aqui E esse aqui fica a Cur Aqui, Traveller's Vest Agora vamos fazer as asas do aventureiro As asas do viajante, né? Precisa de uma Enderpeel Eu sei que eu tenho uma Enderpeel aqui Que eu matei o Ender Aqui Uma Enderpeel E vamos ver aqui Eu vou precisar de bronze Bronze É só bronze E gold Bronze, bronze, bronze Bronze Tem que ir Tem pouco bronze Esse daí é ruim Dois bronze aqui O gold aqui E esse daqui aqui Aqui Traveller's Wings Agora vamos fazer o Traveller's Boot Eu vou precisar de um alumínio Que mais? Precisa de duas linhas Que mais? E colocar aqui em volta O negócio de Leather Aqui, ó Pronto Terminando mais um Agora vamos fazer o Traveller's Gloves Que é a luva do aventureiro Como que é? Assim, né? Aí, pronto Fizemos mais um Falta só esse daqui Que é o Traveller's Belt Que é dois alumínios Tem dois alumínios? Tem, tem três Olha, vai dar certinho Acho que eu tenho madeira no inventário Aqui Fazer um baú Opa Um baú Dois alumínios Vamos ver aqui E colocar as Leather's aqui Em volta de mim Pronto, galera Fizemos Estamos aqui com toda a roupa Do Traveller Finalmente conseguimos Então vamos colocar aqui Eu vou deixar na minha armadura aqui A roupa que eu estou usando agora Então vamos ver Vamos ver Traveller's Belt Como que faz pra pôr? É assim? Eita Aqui Traveller's Belt Onde que eu coloco o wing? Coloco esse negócio aqui Coloquei? Coloquei Isso Traveller's Glove Glove Aqui E cadê o óculos? Aqui, ó O óculos E O que que é isso aqui? Aqui O Belt Belt Vamos ver aqui Eu consigo voar assim com o negócio? Nossa, eu pulo mais alto, né? Opa, peraí, vamos ver Acho que eu pulo mais alto Com essas asas de aventureira Vamos ver o que a gente ficou Olha aqui Galera, olha que foda que a gente ficou Acho que Deve ter algum jeito de voar Com essas asas Será que não tem? Vamos ver Deixa eu ver Galera, eu acho que tem Algum jeito de voar Não, a gente só pula mais alto mesmo Mas já é bom Por causa que ela completa Toda a nossa barrinha ali E a gente precisa Eita Não era pra ter pego essa espada aqui não Vamos deixar lá de novo Galera, eu acho que eu usei Tanto essa espada Que ela tá muito perto de quebrar Vamos ver aqui Opa Vamos ver aqui Vou Vou deixar o mob Me dar dano Pra ver o quanto que eu levo De dano Com esse bicho aqui Vem aqui Vem, vem Vem, me bate É um coração Com ele Tudo coisadinho Vamos lá Vamos Vamos para a aventura aqui Aqui Mata aí Oxi Bicho chato Ô bicho chato Bicho chato Bicho chato Bicho chato Vem, olha Mata aí Aqui, cadê Oxi Galera, eu tenho que fazer Algumas espadas mais fortes agora Que esses mobs aqui Estão muito fortes E tá difícil de matar eles Assim E Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Nossa senhora Tô todo Bubbles O que é bubbles? Aqui é pra pôr um anel Aqui é pra pôr uma máscara Vamos ver Protection Viser Abre de zoom Viser Então se eu apertar Z Dá zoom É isso Vamos ver Vamos ver Vamos Vamos Ficar ali na Junto com o Roberto Que daí nenhum bicho Ataca a gente Boa Fica aqui junto com o Roberto Vamos Vamos ver aqui É Mais Habilidade É Swift swim Então aqui eu acho que eu consigo nadar mais rápido Pulo mais alto É Eu ando mais rápido Aqui é só uma luva normal mesmo E Swap hotbar Acho que aumenta minha hotbar É isso? Control B Se eu apertar B Ah ele arruma minha hotbar Pra já deixar tudo aqui Olha B Ah ela tem duas hotbar Então assim Ah boa Boa Eu quero ver esse negócio aqui Do zoom Galera Eu descobri aqui Como que faz pra usar essas habilidades Bom Vou mostrar aqui pra vocês Aqui do óculos Se eu apertar G Ele Eu tenho Eu ganho visão Ou seja Se tiver de noite Ou eu tiver em alguma Ele tem que ficar piscando assim Ah Quando acaba A night vision Ele ganha no tempo de night vision Então se eu tiver em algum lugar escuro Eu posso colocar o óculos Que ele Ele dá essa Essa habilidade pra gente De night vision E isso daqui é muito bom Porque geralmente Quando eu começo a fazer as coisas Fica de noite Então eu acho que vocês não Eita morri Eu acho que vocês não gostam Quando eu fico morrendo Pra mob de noite Ou quando É difícil de enxergar as coisas Então isso vai ajudar Muito a gente Vai ajudar muito Quer ver Agora o outro Quer ver A outra habilidade É esse daqui Swift swim É Ele basicamente Eu basicamente consigo nadar mais rápido Quer ver Aqui debaixo d'água Eu nado Consideravelmente rápido Assim Mais rápido que eu andaria normal Quer ver Vou tirar aqui Eu andando normal E eu com O negocinho É muito mais rápido E Agora Subir aqui Porque se eu for Atar ali embaixo Eu morro É As asas aqui Eu ganho Um pulo maior Como vocês já viram Ó Um pulo maior Sem as asas Eu não conseguiria subir Nisso daqui Com as asas Eu subo de boa Nesse negócio aqui Ó Viu É As botas Ela Eu dou um passo Mais largo Vamos dizer assim Quer ver Vou tirar a bota aqui Ó Tô andando aqui Aqui ó Andando aqui E com a bota Eu ando um pouco Mais rápido O meu passo é mais longo Então É mais fácil eu chegar Em outro lugar É A luva Acho que Não faz nada Até agora Acho que ela só dá Mais Coisinha aí Eu posso deixar mais bonito Sei lá E o Traverse belt É tipo Um novo É um novo inventário No nosso Na nossa hotbar Quer ver ó Tô com uma hotbar aqui E tô com uma outra hotbar Que é o do cinto Então isso aqui Então isso aqui é bom Demais E vai facilitar muito Agora para os idos Também esse negócio De visão aqui Porque assim Eu consigo gravar de noite Assim sem ter problemas De ficar escuro Ter que arrumar na edição Então vai ficar Top Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não esqueça de deixar o like Favorito Para ajudar na divulgação Galera Aqui do lado Tá aparecendo o meu twitter O meu snapchat E também O meu instagram Então Me siga lá São todas as minhas redes sociais Que vocês conseguem falar comigo É o melhor jeito De vocês falarem comigo galera Por causa que eu respondo Todo mundo por lá Galera Aqui do lado Também tá aparecendo O vídeo anterior Se você não assistiu O vídeo anterior Assista Que vale muito a pena Galera Lembra Que todo dia Meio dia e meio Tem vídeo novo no canal Então Se as vezes Não saiu na sua box Você vê lá Meio dia e meio Você pode passar no canal Que vai ter vídeo novo Com certeza As vezes tem uma atrasadinha De uns 20 minutos Então Pelo menos Até uma hora Exato Vai sair vídeo novo Mas Meio dia e meio É a hora que sai Exatamente O aplicativo do canal Tá aí na descrição Pra Caso você queira baixar E não perder nenhum vídeo Galera Muitos inscritos Gostaram do aplicativo E tão usando bastante Pra não perder os vídeos Então baixe você também Que eu tenho certeza Que vocês Vão gostar Vão adorar Vão Xe xe Galera Galera Se inscreva no canal Pra se transformar Num aventureiro Ou numa aventureira E é isso galera Até o próximo vídeo Like favorito E a aventura Nunca acaba Falou Tchau 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 Tchau